A gente tem notícia boa pra vocês, ele já até reencontrou a casinha dele e foi emocionante, veja só. A alegria de encontrar a família. Ei, meu amor, não fica agitado, cara, calma. A tutora de Obina fez um cartaz pedindo ajuda para reencontrar o animal. Nas redes sociais, muita gente se uniu e começou a divulgar o caso. E deu resultado. Obina voltou pra casa ontem para a alegria de todos. Estou gravando esse vídeo aqui rapidinho pra agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos que ajudaram a encontrar a Obina. Ainda estamos na procura do carro, o carro ainda não foi encontrado, mas graças a Deus o Obina foi encontrado. Obina estava desaparecido desde a última quarta-feira, depois de ter sido levado por criminosos durante um assalto em Jardim América, zona norte do Rio. O cãozinho estava em um taxidog de uma loja que cuida de animais. Segundo o dono do pet shop, os ladrões não deixaram ele tirar o bichinho do carro. Agora, pra história ter um final completamente feliz, só falta a empresa conseguir recuperar o carro. Se alguém tiver alguma notícia do carro, entre em contato conosco, do Poitosa, também cuidar de animais. Mas, desde já, obrigado a todos que postaram em suas redes sociais, a todas as emissoras de TV que também se mobilizaram. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Para a família de Obina, o Natal já está completo e cheio de amor. Que Deus abençoe vocês.